Fala galera, se está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o lance da NVIDIA. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre a atitude deplorável da NVIDIA em remover da lista de reviews um canal australiano, eu falei até que era americano, o cara fala inglês lá e eu consigo entender o inglês dele, então eu nunca imaginei que fosse inglês aborígenes da Austrália, eu pensei que o canal realmente fosse americano, a NVIDIA decidiu remover o hardware unboxing da sua lista de review porque ele supostamente não estava focando o conteúdo dele em raytracing como a NVIDIA vem pedindo incansavelmente. Quantos vídeos vocês têm visto de raytracing por aí? Inclusive vídeos patrocinados pela própria NVIDIA. Então eu fiz um vídeo ontem aqui que o intuito era fazer uma crítica ao que aconteceu, porque desde o momento que você envia um produto para um canal especializado de hardware, o cara tem que destrinchar tudo aquilo ali, toda a tecnologia, ele tem que dar a opinião dele honesta, verdadeira, se aquilo ali vale a pena ou se aquilo ali é bobeira, é frufru. E provavelmente é um canal que faz isso, porque todos os canais fazem isso, todos os canais estão vendo que o raytracing é uma tecnologia que não funciona, que não funciona e a NVIDIA está fazendo o que? Está forçando as pessoas a falar de raytracing. Vamos te mandar uma parada aí, mas você vai ter que fazer tantos vídeos de raytracing. Beleza? Aí o cara vai falar, pô, beleza, ainda mais aqui no Brasil, que a gente sabe como é difícil, o cara que tem que comprar esse tipo de coisa não se sustenta. O cara que tem que comprar isso tudo não se sustenta. A gente vai falar disso tudo aqui. Então o assunto deu uma repercussão lá fora, aqui no Brasil, eu não sei se alguém falou, eu não acompanho mais ninguém, absolutamente ninguém. Então o lance repercutiu, o Linus fez o vídeo, o J2Cent fez o vídeo, todo mundo fez vídeo sobre o assunto e o que aconteceu foi que a NVIDIA voltou atrás. A NVIDIA voltou atrás, pediu desculpa, voltou atrás, você vai ficar para sempre agora na nossa lista, cara. Você vai ficar para sempre, pode falar o que você quiser do raytracing, porque a repercussão foi tão negativa que os caras voltaram atrás. Agora se o maluco tivesse ficado quieto, tivesse sido profissional, ele ia ficar ali chupando o dedo, porque aquilo ali é o core business do negócio dele. Ele ter as placas de forma antecipada, como todo mundo recebe, é o negócio dele, ele tem que ter as placas, principalmente as placas às founders, que são as primeiras que saem. Então a NVIDIA chega ali e simplesmente ameaça o cara, olha só, a gente não vai te mandar mais placa porque você não está fazendo o que a gente está querendo que você faça. Se você mudar a sua linha editorial, isso estava no e-mail, quem sabe a gente não volte a te enviar a placa. E a NVIDIA colocou no e-mail também que o público não recebe placa de vídeo de graça. O público, ele gasta dinheiro e pensa na longevidade do seu produto. Não é igual o youtuberzinho de sucesso que recebe placa de graça. Então vamos lá. O que que me deixou puto naquela porra lá? Primeiro, que o Ray Tracing é uma tecnologia que não funciona. Ponto. Ponto. Hoje em dia não tem nem mais SLI pra você testar. Não, vou botar duas aqui pra ver se funciona, porque não funciona. SLI não tem mais, acabou. E não dá pra você usar o Ray Tracing. Você tem que ter no mínimo uma 2080 TI, que também já não funciona mais. Pelo menos no Cyberpunk, que foi o último jogo, não funciona. 3080 TI. 1080p no Psicopata e tal. E 3080, não tem TI ainda. Já vai vir, já vai vir porque a rasterização pegou pra NVIDIA. Já vai vir 3080 TI, então pode ficar tranquilo. Então, o que que me deixou puto? A minha placa, que foi a placa que a NVIDIA enviou aqui pro canal, né? E a NVIDIA não falou um AI pra mim. Baltar, estamos enviando a placa pra você. Né? Ó. Pega aí, joga aí, faz o que você quiser com a placa. A NVIDIA não falou um AI pra mim. Não falou um AI pra mim. Eu não recebo mais placas, mas tem os motivos. Tem os motivos. Vamos lá, vamos continuar pro vídeo não ficar bagunçado. A minha 2080 Super, ela não roda o Dirt 5, que eu recebi aqui e nem fiz vídeo, porque é uma vergonha o Dirt 5. Ela não roda o Dirt 5 em 1440p com tudo no máximo. 2080 Super, em placa top da geração passada. Ela não roda o Cyberpunk com Ray Tracing no médio. Não roda. Fica lá 30 quadros. O Call of Duty, o último aí, o Guerra Fria, 1440p com quedas. Também, se você liga lá o Ray Tracing. E se você tira o Ray Tracing, fica tudo extremamente bizarro de feio, né? No Call of Duty, fica assim. No Cyberpunk não faz diferença, só pesa. Então, quando a empresa fala que as pessoas compram as placas por conta da longevidade, né? E isso tem a ver com a tecnologia do Ray Tracing, me parece que isso não faz nenhum sentido. Porque, por exemplo, pra que que serviu o Ray Tracing de uma 2060? De uma 2070? De uma 2080? Inclui a Super aí. Pra rodar Battle Ray Tracing? Pra rodar Shadow of Tomb Raider? Pra rodar Metro Exodus? Três jogos? Control? O Padre Linha fica lá jogando aqueles papel pro alto lá. Nunca sai daquela parte lá. Pra isso? Quatro jogos? Porque na geração agora que tá entrando, já não funciona mais. Não funciona. O Ray Tracing não funciona. Não funciona. É maneiro, dá uma diferençazinha, é. Mas você vai ter uma penalidade lá de 30 quadros, 40 quadros por conta daquilo ali? Faz sentido? Faz sentido? Então o que a NVIDIA tava querendo era o seguinte. Ela queria simplesmente pressionar o cara a mostrar a tecnologia, a falar ali, incessantemente, da tecnologia. Por quê? Porque na rasterização a AMD já pegou a NVIDIA. Então você tem que falar ali do diferencial da NVIDIA. Só que o diferencial da NVIDIA não funciona. O diferencial da NVIDIA é o DLSS. Então a NVIDIA em vez de pressionar o cara que tem que falar a verdade sobre o produto, ela devia estar pressionando as empresas, por exemplo, a Codemasters, a lançar o jogo decentemente, o Dirt, tem que funcionar com tudo no máximo, em 1440p no mínimo. O Cyberpunk tem que funcionar. Bota os caras da NVIDIA pra trabalhar lá dentro, já devem trabalhar. Tem que funcionar. Tem que funcionar. E não funciona. Não funciona. Quando eu recebi as placas da NVIDIA aqui, da geração passada, eu falei, cara, compra a placa, se você quer comprar, se você tem a placa da geração atual, eu falei isso aqui, 1070, 1080, 1080 Ti, se você tem essas placas, esquece essa geração. Esquece, filho. Tudo que roda na geração 2000, roda na geração 1000. Vai ter que diminuir gráfico, PC essa porra. O cachorro corre a entrada do rabo. Então esquece. Não compra essa placa pensando, se você quer comprar a placa, pensa na rasterização, ela é um pouco melhor do que as outras. Esquece, retrace. E o DLSS? O DLSS é uma promessa pro futuro. O DLSS do Death Stranding é incrível. Incrível, 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 incrível. Nunca vi uma coisa tão magra. Você ganha qualidade gráfica, ganha desempenho. Você pensa que ele vai ser um padrão? Não é um padrão. não é um padrão. O próprio Horizon Zero Dawn foi uma desgraça pra rodar aqui em 1440p. Cheio de problema. Ah, mas eu não era um jogo patrocinado pelo NVIDIA. Não interessa, pra vocês verem como os jogos do PC saem todos zoados. E você paga caro. Você paga um console num pedaço de PC. Você paga um console num pedaço de PC. Então, é muito diferente você pegar uma placa e mandar pra fazer um merchandising com um canal. BRKS Edu, Sidão, da Seta, que todo mundo recebeu. Como Infinito. Todo mundo recebeu a placa da NVIDIA, cara. Todo mundo recebeu a placa da NVIDIA dessa geração. É muito diferente você pegar e mandar uma placa pra esses caras e falar, cara, você tem que falar tantos vídeos de Ray Tracing. Tantos vídeos de Ray Tracing que você pegar e mandar uma placa pro canal de hardware especializado e o cara fala, não, filho, aqui eu vou falar o que eu quero. Aqui eu vou falar o que eu quero. Eu vou dar o veredito e vou falar, esta porra não funciona. Chega, já enganou na geração passada. Vai enganar agora de novo? O que vocês estão querendo? Então, é muito diferente o cara cobrar de um canal qualquer de tecnologia. Pega o Atlas Tamarindo lá, paga o Atlas Tamarindo uma grana forte lá pra ele fazer vídeo de quantos quadros seu olho consegue enxergar pra você comprar os monitores de 240 Hz G5 da NVIDIA com placa de vídeo pra rodar em 8K. Todas essas merdas. Todas essas merdas. É tudo pago, cara. É tudo pago. E quando não tá recebendo, tá recebendo a placa. E você fica ali entre a cruz e a espada. Porra, caralho, será? Se eu falar o que eu tenho que falar aqui, se eu vou receber na próxima geração, não, você não vai. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Tudo bem que os caras da NVIDIA foram bem honestos com o meu a botar, você falou umas paradas aí que o nego não gostou e tal. Não tem nada a ver com a NVIDIA. Você zoou umas paradas aí. Beleza. Não, ok. Beleza. Show de bola. Show de bola. Mas quando eu vejo que as coisas estão acontecendo, são estranhas. São muito estranhas. São muito estranhas. Os caras da NVIDIA até tentaram se reaproximar de mim. Quando aconteceu lá os caras estavam afastados e tal, beleza. Tudo bem, os caras tinham os motivos deles. Quando... Está ficando escuro aqui porque ficou de noite, né? Eu estou gravando um vídeo de 10h50 da manhã. Ficou de noite lá fora. Eu fui cancelado silenciosamente, né? E quando saía um jogo que eu achava interessante de falar Porra, cara, não tem a chave aí não do Death Stranding? Pô, não tem a chave aí não do Call of Duty, do último lá, né? Daquele que foi maneiro. Do Modern Warfare. Pô, não tem não, cara. Não tem não. Aí eu chegava no fulano. Fulano, tu recebeu o Death Stranding? Recebi. De quem? Da NVIDIA. Fulano, tu recebeu o Death Stranding? Recebi. De quem? Da NVIDIA. Fulano, tu recebeu o Death Stranding? De quem? Da NVIDIA. Então, caralho, a gente não é otário. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, beleza. Não quer me mandar? Não tem que me mandar. Aí o cara chegou com toda a honestidade do mundo, né? Pô, Baltar, tem uma chave aqui tentando se aproximar, beleza, ok. Então, tem uma chave aqui do Call of Duty Guerra Fria. Beleza. Manda aí, pô. Aí quando eu vou ver o jogo, o jogo é uma merda. É uma merda. O que foi maneiro, que eu ia falar bem, não me mandaram. Aí quando eu recebo o jogo que é uma merda, eu vou falar o quê? Que é uma merda. Então, eu não vou fazer nem vídeo igual o Dirt. Né? Porque o negro já fica assim, caralho, Baltar é muito chato, cara. Baltar só reclama. Pô, mas quando você vai ver uma desgraça daquela que está custando 300 reais, caralho, eu não consigo pagar aquilo ali e ficar feliz. E nem fazer com que meu público... Eu não vou pegar o Call of Duty e vou ficar assim, porra, que lindo o Ray Trace. Veja esse Ray Trace aqui. Olha que maneiro, não sei o que lá. Quando o jogo é claramente um lixo. simplesmente pra vender, porque o Call of Duty vende pra caralho. Então, não conte comigo pra isso. Não, eu fiz um vídeo do Call of Duty, fiz uma live e acabou. Já paguei. Já paguei. Então, eu muito mais atrapalho. Né? Agora, atrapalho por quê? Porque quando eu pedi o Death Stranding, que ia ser um jogo que eu ia rasgar de elogio aqui, nego cagou pra mim. Cagou. O nego tá achando que eu sou igual a esses caras aí que recebe a porra e vai falar bem pra caralho. Aparece lá, propaganda paga. Os caras falam bem até da Ubisoft, viu? Até do Phoenix Rising nego fala bem. Quantas histórias vocês estão vendo aí jogando essa merda, vídeo, pago, né? Então, fica aquela parada de que a empresa te pede essas coisas e fala assim, pô, posso falar a verdade ou não posso falar a verdade? As empresas não se aproximam de mim aqui. Por que as empresas se aproximam de mim? E quando se aproximam de mim, eu já falo assim, ó cara, me manda o que eu sei que eu vou, o que eu sei que vai ser bom. Uma placa de vídeo eu ia falar, porra, não, a placa de vídeo é foda. É foda. Mas é foda também você pagar, você pagar cinco, sete mil reais num pedaço de PC enquanto tem o videogame aí pra você gastar. E isso faz diferença? Não faz, porque nego compra. Nego compra. Todo mundo compra. Tudo que tem vendido aqui no Brasil tá esgotado. Tudo. Processador, esgotado. Processador Intel, esgotado. A placa de vídeo AMD, esgotada. A placa de vídeo, esgotada. Tá tudo esgotado. Então, por que eu não posso falar a verdade? Isso é tudo vendido. Tá tudo vendido. A AMD nunca pintou nada aqui. A AMD nunca mandou um oi pra mim. Um oi pra mim. Mas manda pra nego que vai ficar chupando o saco de Ryzen XT. Que nego comprou o Ryzen XT, uma porrada de gente que eu vi em grupo, vi em fórum, Ryzen XT, um mês antes do lançamento do Ryzen 5. Comprou. E os caras fazendo uma ginástica mental, lá o xadrez 5D pra poder justificar aquela porra daquele processador. E quem é que vai receber? São esses caras. Porque se mandar pra mim eu falo assim, olha só, é a mesma merda. É o mesmo processador. É a mesma merda. Não vai me mandar. Não vai me mandar. A NVIDIA? A NVIDIA não. A Intel, uma vez chegou. Por que nunca apareceu nada da Intel no seu canal? Por que nunca apareceu? Primeiro, porque eu não vou gastar meu dinheiro em merda da Intel. Primeiro, ponto. Segundo ponto foi que a Intel entrou em contato comigo, sim. A Intel entrou em contato comigo e eles falaram assim, vamos te mandar um Core i5 pra você testar. Eu falei assim, porra, por que você é um Core i5, cara? Você é porra nenhuma. E ainda era o Core i5 lá de... que eram quatro núcleos ainda, né? Era a sétima geração. Uma porra dessa. Eu pensei e falei, não, beleza. Manda essa porra, porque eu vou fazer um teste lá, vou ver como é que tá. Vai ser interessante pra quem tem processador Intel. Ela falou, aí a menina falou assim, beleza, a gente vai te mandar. Você tem duas semanas aí pra usar o processador, fazer o teste que você quiser e depois você envia pra gente de volta, mas não usa muito ele não pra não gastar, tá? Porque depois ele vai, sei lá, lá pro careca da drena. Aqui tem todos os processadores. Vai ficar lá no... no... guardado lá com ele. Aí eu falei, porra, caralho, tu tá pensando que você é o quê? Vocês tão pensando que vocês são o quê? Pega essa merda e caralho, enfia na orelha. Eu não quero essa porra. Uma porra de um processador não quere cinco, foda-se, eu compro mil se eu quiser aqui pra fazer um grid, pra ver se roda alguma merda naquela porra. Então, caralho, os caras querem te mandar a parada, você fala assim, não, patamar, você tá ganhando. Foda-se, cara, aquela porra ali não é nada. Vou fazer o quê? Eu vou sortear, vou vender, tem uma porrada de coisa jogada aqui que eu recebi, que eu não tenho nem tempo de botar lá em sorteio na Twitch. Então, quando o cara manda uma parada dessa, o que você ganha? 10 mil visualizações? 15 mil visualizações? O meu vídeo do Death Stranding, que eu fiz, Death Stranding não, do Red Dead Redemption 2, foi o vídeo que eu fiz com caralho, com extremo carinho, dei pro cara editar, falei, não, cara, esse vídeo eu quero que fique foda. Transforma essa porra, transforma essa aparência como que é, transforma essa aparência não sei o que lá, emurrar. Falei pro cara, transforma o meu vídeo, cara, porque o vídeo tava feio pra caralho, o maluco fez uma edição impecável, impecável no vídeo do Red Dead. Quanto deu? Não deu nem um terço do que eu paguei pro cara fazer. Então, muitas vezes a gente faz isso aqui, as paradas, porque a gente gosta, né, faz pra mostrar pro público, né, ou o Pass Effect, sei lá, maluco, compra uma porrada de placa, o cara faz porque ele gosta, porque se depender de apoio, né, o meu canal hoje em dia tem o apoio na Twitch, na galera, né, mas se depender de apoio, de patrocinador, o cara que dá tudo pros outros, né, pra esses caras aí que vão chupar bola, que vai falar assim, nossa, a melhor placa de vídeo do mundo, é óbvio que é a melhor do mundo, cara, foi a última que saiu, tu queria que fosse a pior? A diferença, esses caras querem tratar os caras especializados como se fosse esses porra aí, que faz vídeo lá pra um monte de criança, retardada, né, que vai ficar discutindo qual é a melhor placa no fórum, né, ao invés de jogar, até porque já jogaram tudo, esses caras já jogaram tudo, aí fica, os vídeos param nos grupos, aí o nego fica puto, né, porque eles sabem que eles fazem isso, eles compram a placa pra ficar vendo meme e discutindo nos grupos qual é a melhor placa, qual é a melhor Ray Trace, qual não sei o que lá, quantos por cento aumentou do drive, diferença, se corrigir, não sei o que, jogar mesmo, não joga o mapa, primeiro que não tem jogo, segundo que eles já jogaram tudo, né, e os canais aqui ficam fazendo vídeo merda, e caralho, vamos ver aqui o, 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 é, teste no Ray Trace, caralho, pô, fazer teste no Ray Trace, pô, maneiro, vamos ver lá, é no Battle 5, que tem um monte de bot lá, não tem nem mais gente jogando aquela porra ali, é bot, aí ele bota bot lá pra ficar jogando contra você e você acha que você tá jogando com alguém, né, porque ninguém joga mais aquela porra, ninguém joga mais aquela porra, uma vergonha, tanto um, né, quanto cinco, então cara, ó, ó, tá, por que você tá fazendo esse vídeo, cara, é por que você tá puto que você não recebe mais nada, é por que você tá puto com essa porra, realmente eu fico chateado de ver que, as pessoas veem que você tem um canal, que falava de hardware, hoje em dia não fala mais de hardware, não fala mais, né, eu queria fazer um vídeo do Apple M1, eu falei, porra pra quê? não vou fazer merda nenhuma, nossa porra pra lá, eu quero fazer live, quero jogar videogame, agora, né, porque pra mim essa porra aqui serve pra jogar videogame, hoje em dia, eu não trabalho mais com computador, né, trabalho com computador agora, mas eu não trabalho mais com TI, né, e tipo assim, é engraçado também que as pessoas adoram alguém que dê carteirada, né, eu vi lá o vídeo do Atila Estamarino, do Profeta do Caos, né, que a NVIDIA pagou lá o cara pra fazer o vídeo do quantos, quantos FPS o seu olho consegue enxergar, né, tinha que ser quantos, quantos FPS sua carteira consegue pagar aqui no Brasil, né, mas, o cara já começa assim, eu sou o Atila Estamarino, biólogo e pesquisador, biólogo e cientista, então eu sou o Rodrigo Baltar também, né, cientista da computação, né, e pesquisador, porque eu também tenho artigo aí publicado, e aí, eu adoro uma carteirada, né, talvez se eu der essa carteirada aqui, na porra dos vídeos, sei lá, se eu fosse ter mais público, né, ou se eu fosse menos agressivo, se eu fosse mais bunda mole, mas é foda, cara, pra você ver toda essa merda, você sendo cancelado ali, silenciosamente, silenciosamente, e você ficar sem entender, que porra que que tá acontecendo, cara, o que que tá acontecendo, é porque eu falo palavrão, eu não sei o que que é, cara, eu não sei o que que é, meu trabalho é desonesto, é ruim, não tem edição maneira, bobeirinha, meme, caralho, não sei, não sei, não sei, não consigo entender, porque vende, vende, tá, o canal aqui vende, e vende pra caralho, e vende pra caralho, então por que que você tá fazendo essa porra, Baltar, por que que você tá fazendo esse escarcel todo, cara, é simplesmente porque a 2080 Super, não funciona mais, o Ray Tracing, é por isso, é por isso, não funciona, o Dirt 5 não funciona, não roda no máximo aqui, o Cyberpunk não roda no máximo aqui, o Horizon Zero Dawn, eu tive que desligar uma desgraça, uma desgraça, aí você pega lá o Demon's Souls do PS5, é um jogo idiota, de remake, o caralho, mas funciona liso, 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 do início ao fim, liso, ah, Baltar, mas a Digital Foundry falou que não tá em 4K, foda-se a Digital Foundry, pra mim, parece 4K, eu pensei que fosse 4K, cara, valeu Sony por conseguir me enganar, porque eu pensei, eu tenho um monitor 4K, eu tenho uma televisão 4K, e eu pensei que a porra do jogo fosse 4K, então pessoal, é isso aí cara, tirem as suas próprias conclusões, eu sei que a cada vídeo que eu faço aqui, é um sincericídio diferente, cara, eu tô me afundando cada vez mais, mas, foda-se, foda-se, um grande abraço, a todos, a nós, e até a próxima.